Glória a Deus, vamos nos posicionar, vamos já nos levantar, dando uma salva de palmas para o nosso Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nesta manhã, Senhor, o hino diz assim, vem nos reavivar, aquece, pois, o meu interior, anelo te provar, tua palavra sã, minha oração será, amém? Que rico, irmãos, estarmos na casa de Deus, na maior escola do mundo, a escola bíblica dominical. Que Deus possa cada dia nos atrair mais, irmãos, a esta escola. Essa escola que vai nos ensinar, vai nos levar a sermos pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus, crescer também na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, amado Senhor, nós declaramos que nós te amamos, Senhor. Amamos a tua igreja, amamos a escola bíblica dominical. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é uma palavra viva e que é uma palavra eficaz. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, Senhor, o Senhor diz que é espírito e que é vida. E no princípio, ela era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tu és a palavra, Senhor, pelo Espírito que habita em nós. Senhor, dá-nos crescimento em ti. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Nós queremos ser, Senhor, aquelas pessoas que te buscam, Senhor. Mas aquelas pessoas que também oram, mas que mais ainda amam a tua palavra. Nesta manhã, Senhor, vem nos reavivar pela tua palavra viva. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Senhor de todo o nosso coração, irmãos. Glória a Deus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom a gente estar na presença do Senhor, amém. Presbítero falando aqui, nós amamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, Davi, ele falou ali no Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o nosso desejo, amém. Não é fácil, querido. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. É ele que faz a nossa... A palavra fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos dizer nessa manhã, crie em mim, ó Deus, um coração puro, amém. Louveu o Senhor com suas palmas, com sua alegria. Louveu o Senhor com os seus lábios nessa manhã, amém. Glória a Deus. Diga aí, se crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro, amém. E renova, renova, o Espírito inapalável. Não retire de nós, não retire de nós, o Teu Espírito. Não retire de nós, o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais convidê-los. Eu quero ser um homem segundo. Eu quero ser um homem segundo. Eu quero ser um homem segundo. Coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo. Eu quero ser um homem segundo. Coração de Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero ser um homem também, ó Deus, um coração puro. Viver o Espírito na palavra. Pceğim Não retire de nós o Teu Espírito. Nunca das palavras. Não invertire de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os teus erros E não mais cometê-los Sei que não vai ser tão fácil Mas difícil é continuar o erro E viver no mesmo desespero E ficar pra trás Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Do seu filho Jesus Como é bom a gente fazer Eu quero ser 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 É isso aí, meu irmão, a comunhão, o sorriso, um aperto de mão, cura. Às vezes a pessoa está triste, está desanimada, você sorrir para a pessoa, a pessoa já levanta o ânimo, já sente o dia melhor, a pessoa já passa, tem um dia melhor. Só com um sorriso seu, veja aí quanto é importante a comunhão, quanto é importante você cumprimentar o irmão, você saudar o irmão, você pegar a mão. Por isso que nós temos esse costume de cumprimentar, de dar a paz do Senhor, e isso é muito importante para nós como cristãos. Vamos abrir a palavra do Senhor neste momento no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos felizes, Senhor, por estarmos nesta manhã aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Amém? Então, leamos. O julgo de Jesus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei como você se encontra nessa manhã, se você está se encontrando, se sentindo cansado, sobrecarregado, mas Jesus te diz nessa manhã assim, Ei, filho, ei, filha, deixa sobre mim todo o teu cansaço, descanse em mim, porque o meu fardo é leve, é suave. Então, descanse no Senhor nessa manhã, meu irmão. Aprenda a lançar sobre Ele todas as tuas preocupações, todas as tuas angústias, porque o fardo do Senhor é leve e é suave. Glória a Deus. Após o culto, terminou, sobe logo ao altar. E agora, este momento é o momento dos dízimos e ofertas. Então, estaremos entregando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Você tem a oportunidade de estar dizimando e ofertando, meu irmão, na casa do Pai. Então, sinta-se à vontade. Esse é um costume que nós temos de estar contribuindo e ajudando para o reino de Deus. Amém. 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 E de ossos secos, que posso dizer, se já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo, se foi alegria, não há espírito, não há palavra atrás. Filho do homem, mude a história, com Tua volta, profetiza. Volte a alegria, venha, Espírito, haja a palavra. Resucita, ó terra que estava morta, ó valide, ó sossego. Volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Vida, eu profetizo sobre Ti, a vida. Vida, receba sobre Ti, a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre Ti, a vida. Receba sobre Ti, a vida. Vida, eu profetizo sobre Ti, a vida. Vida de Deus. Resucita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir. O som do avivamento, a morte tornando vida. Resucita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Volte a respirar, ó sossego. Volte a respirar. Posso ouvir, o som do avivamento, a morte tornando vida. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Amém 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 Vamos estar orando agora a respeito dos dízimos e as ofertas Senhor nós te louvamos E te entregamos neste momento Senhor Cada pessoa que entregou o dízimo e ofertou neste momento na tua casa Te pedimos também por aquelas pessoas que não puderam estar ofertando hoje Senhor Que tu abra as portas para o teu povo Abençoa aqueles que trouxeram Abençoa também aqueles que não puderam trazer Que tu vem prosperando a tua igreja Que tu vem abençoando a tua igreja Que tu vem repreendendo o devorador, o migrador, o lavrador Que eles não venham consumir o fruto das mãos dos teus filhos Mas que a igreja de Cristo venha prosperar Ser abençoada E tudo aquilo que o teu povo colocar as mãos Senhor Venha prosperar Venha multiplicar Abençoa Senhor Abre as portas para a tua igreja Em nome de Jesus Amém Nesse momento eu gostaria de convidar A presbítera Jaili Que vai estar trazendo a mensagem para nós nessa manhã A palavra do Senhor Jesus Amém Amém Graças e paz meus irmãos Amém Glória a Deus Estava com saudade dos irmãos Um pouco mais de um mês, né Mas os dias estão passando tão rápido Glória a Deus E hoje eu já cheguei com o meu pacotinho aqui, gente Que Deus enviou Amém Gente, é estreito, viu A questão da maternidade As mães aí Aliás, as jovens casadas aí Que já estão se preparando para a maternidade Orem ao Senhor pelo puerpério de vocês Pelo pós aí parto Porque meu irmão é estreito, viu Mas glória a Deus O Senhor vai nos dando graça Em nome de Jesus E a gente vai rompendo dia após dia E aprova o Senhor estarmos aqui nessa manhã Louvando, glorificando o nome do Senhor Quem veio aqui para receber mais do Senhor Dá um glória a Deus aí Amém Mas eu vou dizer para você O tanto que você veio para receber Você tem que dar ao Senhor Amém? Então vamos fechar os nossos olhos nessa manhã Vamos orar ao nosso Pai Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Te agradecer por tua bondade Por tua misericórdia, Senhor Que se renova sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai Deus, obrigada Obrigada pelo sopro do teu espírito Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar Pai, em nome de Jesus Continua, permanece a vontade em nosso meio Perdoa, Senhor, os meus pecados As minhas falhas, meu Deus Porque o Senhor me conhece muito bem E sabe que eu não sou nada sem ti, Senhor Por isso, em nome de Jesus Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade Que eu desapareça para que tu cresça Porque a glória, o poder, o fazer, o efetuar é teu, Senhor Fica a vontade em nosso meio, meu Pai Fala conosco Enche-nos, meu Pai Enche-nos do teu espírito, Senhor Enche-nos da tua presença Nos transformas através da renovação do nosso entendimento Através da tua palavra, meu Pai Deus, em nome de Jesus Que cada mente, alma, corpo e espírito Estejam tão somente cativos ao Espírito Santo de Deus Nós nos colocamos à tua disposição, Espírito Santo Nós abrimos o nosso entendimento Nós abrimos o nosso coração Porque nós queremos ser renovados Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo Mais uma vez, neste lugar Nesta manhã Fala conosco, Pai Em nome de Jesus Nós já te agradecemos Nós já te bendizemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus E hoje, irmãos Nós estamos no terceiro domingo do mês de setembro Onde é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical E olha que legal Nós estamos aqui Na Escola Bíblica Dominical Estamos comemorando hoje Essa data tão especial Que é a Escola Bíblica Dominical, né Como nós chamamos tão carinhosamente De EBD Irmãos, o nosso Deus Ele sempre desejou se relacionar com o seu povo Deus, Ele sempre fez questão De manter De buscar ter conosco Uma intimidade E pra mim A Escola Bíblica Dominical Ela é nada mais, nada menos Do que uma estratégia de Deus Pra se relacionar com o seu povo Porque através da palavra de Deus Nós conhecemos a Deus E essa estratégia Deus deu a homens Há muito tempo atrás Então, lá no século XVIII Como resultado de avivamento, né Através ali da vida de Martinho Lutero Através do que Deus fez ali Através da reforma Que nós comemoraremos No mês que vem 31 de outubro A gente comemora o dia da reforma protestante E como resultado de avivamento mesmo De um avivamento Nós tivemos aí A Escola Bíblica Dominical Que anteriormente era chamada de Escola Dominical Ela foi fundada ali Difundida Por um jornalista inglês Chamado Robert Reix Ele fundou a Escola Dominical Que a princípio tinha um caráter mais social E foi iniciada aos domingos Porque as crianças da Inglaterra Naquela cidade onde eles moravam Elas trabalhavam, né Crianças de 12 anos Elas já trabalhavam Elas já eram ali Força, né Mão de obra ali Industrial E esse rapaz Esse homem Chamado Robert Reix Ele decidiu Aos domingos Porque durante as semanas As crianças trabalhavam Ele decidiu Ministrar aulas Para essas crianças Então, ele ministrava Sobre disciplinas curriculares mesmo Mas também Ministrava sobre a Bíblia E a partir de então Isso foi crescendo Foi tomando o coração De homens e mulheres de Deus E nesse mesmo avivamento Como resultado desse mesmo avivamento Missionários foram enviados Para vários países E um desses países foi o Brasil Então, chegou aqui no Brasil Também chamado de Robert Mas Robert Keyles E Sarah Keyles Um casal de escoceses Que vieram para o Brasil E ficaram ali Na cidade de Petrópolis Interior A cidade serrana Do Rio de Janeiro E lá foi Aconteceu, né Foi fundada A primeira escola bíblica Dominical Do Brasil E essa data Do terceiro domingo De setembro Ficou conhecida Como a data nacional Da escola bíblica Dominical Irmãos O que me chama a atenção Nessa história toda É como foi Que aconteceu tudo isso A escola bíblica dominical Como resultado De um avivamento A escola bíblica dominical Como uma das estratégias Como um dos resultados De avivamentos Que aconteceram Muito tempo atrás De pessoas que se dispuseram Nas mãos do Senhor Para que algo grande Acontecesse Para que algo grande Do coração de Deus Acontecesse Não é à toa Que a escola bíblica dominical Prevalece até os dias de hoje Será que não foi Uma estratégia de Deus Foi sim E a estratégia de Deus Para que a gente Se relacione Com o nosso Criador Porque através Da palavra de Deus É que nós conhecemos O nosso Deus E através do fato De nós conhecermos O nosso Deus Nós nos relacionamos Com Ele Mas a gente sabe Que a escola bíblica dominical É um lugar Onde nem todo mundo Que frequenta a igreja Participa Porque ao mesmo tempo Que o Senhor Deu ao homem E permanece dando Forças Para que essa estratégia Permaneça Para que a gente Continue aprendendo Da palavra de Deus Para que a gente Cresça na graça E no conhecimento Da palavra de Deus A gente sabe Que existem As dificuldades Dificuldades No mundo espiritual Para que a gente Não se relacione Com o nosso Deus A gente sabe Que existe um inimigo Das nossas almas Que não quer Que a gente Mantenha Um relacionamento Com o nosso Deus Mas a gente sabe Que como cristãos Para que a gente Cresça Para que a gente Consiga vencer A nossa carne Vencer esse mundo A gente precisa Conhecer A Bíblia E o que mais Tem acontecido hoje São cristãos Muitos de nós Que deixam de lado O conhecimento Da palavra de Deus E isso tem gerado No meio do povo de Deus Uma anemia espiritual Pessoas frias A gente sabe Que é bíblico Que a palavra de Deus Fala sobre apostasia Dos últimos tempos Que muitos Se apostatarão Muitos Fugirão ali Se afastarão Da sua fé E se tem uma arma Que vai nos fortalecer Essa arma Se chama A palavra de Deus E a escola bíblica Dominical Está aqui Para que a gente Possa crescer No conhecimento De Deus E da sua palavra Consequentemente E é para isso Que nós estamos aqui É por isso É mais do que Para um cumprimento De um kit É mais do que Para dizer para o pastor Que eu estou vindo Para a igreja É para que eu possa Conhecer o Deus Que eu sirvo É para que eu também Seja avivada Pelo meu Deus E avive a minha casa Porque o Senhor O Espírito Santo de Deus Deseja Nos fazer Pessoas Seguidores de Cristo Pessoas que seguem Ali A palavra de Deus O Espírito Santo de Deus Quer nos avivar Quer acender em nós A chama do seu Espírito Para que assim como homens Foram usados Para avivar O Evangelho Naquele tempo Para avivar Através do Evangelho Nós sejamos usados Para avivar A nossa casa A nossa família Para incendiar As pessoas Que estão perto de nós E a palavra de Deus Diz Que o povo dele Perece Por falta de conhecimento Certa vez o Senhor O Senhor disse Que o seu povo Perecia Por falta De conhecimento E a falta De conhecimento De que irmãos Falta de conhecimento Da palavra de Deus Falta de conhecimento De Deus E nós Estamos como Diante disso Será que nós Estamos conhecendo E prosseguindo Em conhecer o Senhor Assim como está escrito No livro de Oséias Ou será que nós Estamos parados Ezequiel 47 Numa visão Em que Deus Deu ali a Ezequiel Do templo Que estava sendo Cheio Das águas Do santuário Águas que Jorravam Do trono De Deus Ali Ezequiel Pode ver Nessa passagem Muito linda Que a Bíblia Nos mostra Ezequiel Estava passeando Ali pelo templo Sendo levada Numa visão Em que o Senhor Estava dando Ali A ele E certo momento Ele viu Águas Em seus tornozelos Ele foi levado Eu queria que vocês Abrissem aí Em Ezequiel 47 Melhor a gente ler Ezequiel 47 Nos versículos 3, 4 e 5 Ezequiel Foi um profeta De Deus Levantado Pelo Senhor Num momento Muito difícil Em que a igreja O melhor Em que o povo De Senhor Ali de Israel Estava sendo Assolado Pela consequência Dos seus pecados Jerusalém Ali Estava sendo Destruída O reino de Judá O reino do sul E Ezequiel Foi levantado Por Deus Para profetizar E Ezequiel Profetizava Ali para o povo Profetizava O que ia acontecer Com o povo de Deus Profetizava O que ia acontecer Com as nações Vizinhas E aí chegou Um momento Em que Deus Revelou Para Ezequiel Algumas coisas Em relação A um templo Que chegaria No futuro Ali Que aconteceria Que existiria Posteriormente E aí Ezequiel 47 Versículo 3 Diz assim Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel de medir E mediu mil côvados E fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos tornozelos E mediu Mais mil côvados E me fez passar Pelas águas Águas que me davam Pelos Perdão irmãos Quatro E mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos E mediu mais mil E me fez passar Pelas águas Águas que me davam Pelos lombos E mediu mais mil E era um ribeiro Que eu não podia atravessar Porque as águas Eram profundas Águas que se deviam Passar a nado Ribeiro pelo qual Não se podia Passar E aí Esse homem Mostrou A Ezequiel Olha Ezequiel Aqui Existe um rio Nesse momento Nesse momento As águas Elas dão No seu Tornozelo E aí Esse homem Mediu mais mil Côvados E levou Ezequiel A esses mil Côvados E aí Ele disse Essas águas Aqui Ele mostrou Ezequiel Foi até as águas Essas águas Dão nos joelhos E aí Mais mil Côvados As águas Já não davam Mais nos joelhos As águas Agora davam Nos lombos E aí Mais mil E agora Já não davam Mais nos Nos tornozelos Nem nos joelhos Nem nos lombos Agora Era um rio E Ezequiel Para passar Ele precisava Passar nadando Ele precisava Mergulhar No rio E aí O Senhor Fala pra nós Nessa manhã Onde estão as águas Onde Qual é o nível Que está Você Nessas águas Elas estão Nos tornozelos Elas estão Nos joelhos Elas estão Nos lombos Ou você já está Nadando no rio De Deus Será que nós Como igreja do Senhor Estamos nos Satisfazendo De águas Nos tornozelos Será que nós Estamos achando Que está bom O nível Que a gente está Por mais que esteja Bom o nível Que você está Eu quero dizer Nessa manhã Pra você Tem mais Tem mais De Deus Disponível Pra nós Só que a medida Em que tem mais De Deus Disponível Pra nós É a mesma medida Em que nós Também Estamos disponibilizando Pra Deus Se nós Queremos Mais de Deus Nós Deus Ele vai Precisar Ter mais De nós Pra que a gente Possa subir De nível Pra que essas Águas não Estejam apenas Nos nossos Tornozelos Mas pra que a gente Possa mergulhar No rio de Deus A minha oração Nesses dias Irmãos É Senhor Eu não quero As águas Nos meus Tornozelos Eu não quero Elas nos meus Joelhos Eu não quero Nos meus lombos Se eu posso Nadar Eu quero Mergulhar No teu rio Se a gente Pode nadar Se existe um rio De vida Disponível Para nós Porque nós Estamos nos Contentando Com águas Nos nossos Tornozelos Irmãos Vamos lembrar Da igreja Lá em Apocalipse As igrejas As cartas As cartas As igrejas Da Ásia Laodiceia Quando o Senhor Falou ali Eu estou a ponto De vomitar-te Porque não és Frio Nem és quente Mas és morno Uma letargia espiritual Apostasia Últimos tempos Nós estamos A igreja do Senhor Como um todo Está a ponto De se afastar Da fé E nós precisamos Viver nesse alerta Nós precisamos Nos avivar Através do Espírito Santo De Deus Em nós Se a gente olhar Com os nossos olhos humanos Parece impossível Mas se a gente olha Com os nossos olhos espirituais E a gente pede força do alto O Senhor vai nos revestir Agora é preciso A igreja despertar As águas não podem estar Nos tornozelos Igreja As águas não podem estar Nos joelhos Nem nos lombos Nós precisamos Mergulhar no rio Do Espírito de Deus Nós precisamos Buscar a força A capacitação do alto Cantamos uma música Que diz Profetiza Filho do homem Ó terra que estava seca Ó vale de ossos secos Olha o que vai dizer aqui Quando esse rio Passava Sobre o templo Aqui diz assim ó No versículo 6 Vamos ler do 5 E mediu mais mil E era um ribeiro Que eu não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nado Ribeiro pelo qual não se podia passar Tinha que nadar Tinha que mergulhar Em versículo 6 Disse E me disse Viste filho do homem Então me levou E me tornou a trazer A margem do ribeiro E tornando eu Eis que a margem do ribeiro A margem do ribeiro Havia uma grande abundância De árvores De uma e de outra banda Então me disse Estas águas Saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar E sendo levadas ao mar Sararão as águas E será que toda criatura vivente Que vier por onde quer que entrarem Esses dois ribeiros Viverá E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão as águas E sararão E viverá tudo por onde quer que entrar Esse ribeiro E aqui o Senhor só vai falando Sobre as bênçãos Que serão acrescentadas Sobre a vida que haverá Quando esse rio de Deus Passar aqui em cada lugar E assim as águas do Espírito As águas do Espírito Santo de Deus Precisam passar pelas nossas vidas Nós precisamos mergulhar E tudo que nós tocarmos Fizermos Viverá Frutificará Resplandecerá O Senhor quer isso Sobre nós irmãos Não vai ser mais Aliás nunca foi E ainda que nós pensamos Não é pela nossa força Não será pelas nossas mãos Mas é pela obra do Espírito Santo De Deus em nós E aí nós precisamos Mergulhar No rio de Deus Que está disponível Para nós Disponível Irmãos Às vezes nós queremos tanto Esses dias eu estava assistindo Uma pregação E uma frase Tocou muito em meu coração Um sentido ali Que um pastor colocou Ele disse assim Às vezes A gente quer tanto de Deus Mas a gente não está sendo Nem sequer Fiel no pouco Às vezes a gente pega Essa palavra do Seja fiel no pouco E sobre o muito te colocarei E leva só para o lado financeiro Tem hora que a gente aplica Mais financeiramente Na nossa vida Né pastor E na verdade É sobre tudo Irmãos Às vezes a gente quer Mais de Deus E a gente não vem No culto na semana Às vezes a gente quer Mais de Deus E uma coisinha Que o Senhor está pedindo Para a gente fazer A gente não está obedecendo A gente não está sendo fiel No pouco Como é que o Senhor Vai nos colocar Sobre o muito Igreja Vamos avaliar Nossa vida Senhor Qual é o pouco Que o Senhor tem me pedido E que eu não tenho Entregado ao Senhor Para que sobre o muito O Senhor possa me colocar E eu não falo muito De cargo não irmão Eu não falo muito De muitas coisas Sei lá Que a gente possa Desejar não Eu falo da presença de Deus Eu falo de ter mais de Deus A ponto de Deus ter mais de nós É esse pouco É o pouco da obediência Que pode nos levar A lugares altos Na presença de Deus E que muitas vezes A gente não tem obedecido A voz do Espírito Santo De Deus Chega o momento Da gente pedir Ao Espírito Santo De Deus Senhor me deixa Atenta A tua voz Me deixa atenta Aos teus sinais Me deixa atenta Ao teu falar Ao teu tocar Ao teu fazer A gente precisa ser guiado Pelo Espírito Santo De Deus Vir para a escola bíblica É um momento de renúncia Em nossas vidas É renunciar a dormir Ali mais tarde Ao domingo Nós precisamos crescer E amadurecer Entender que não é Sobre um kit Que a gente vai ter que cumprir Para vir para a igreja Ah, porque tem dois domingos Hoje é o terceiro domingo Se eu não vier hoje Se eu não for hoje O próximo Já vai ser um só Eu não vou cumprir o kit Não vou participar da igreja Irmãos Isso é auto-enganação A gente está enganando A gente mesmo A gente está enganando A gente mesmo A gente não está brincando Aqui de quem é presbítero De quem é diácono De quem é o melhor Não A gente está aqui Falando sobre salvação Sobre reino de Deus Sobre marcar uma geração Sobre marcar a nossa família Sobre viver com o nosso Pai Eternamente nos céus Chega o momento Da gente ter mais responsabilidade Diante do reino de Deus Mais responsabilidade Diante da palavra de Deus Sermos mais intencionais Sermos mais intensos No nosso relacionamento com o Senhor Eu sei que não é fácil, irmãos Porque nós vivemos Numa guerra dia após dia Lutando contra a nossa carne Esmurrando a nossa carne Para nos sujeitarmos ao Senhor Resistirmos ao diabo E ele fugir de nós É uma luta constante Mas a gente precisa pedir Na nossa pouca força A gente precisa pedir Senhor, nos ajuda Nos ajuda, Senhor A buscarmos mais A Tua presença A não me contentar Com as águas Nos meus tornozelos Elas precisam estar Acima da minha cabeça Eu preciso nadar No Teu rio, Senhor Deve ser o desejo Do nosso coração, irmãos O desejo do nosso coração A nossa oração incessante E hoje Quando a gente fala De escola bíblica dominical E aí eu paro pra pensar, né No caminho, no percurso todo Que aqueles homens de Deus Viveram pra que a gente Chegasse até aqui Pra que esse evangelho Pra que essa palavra de Deus Chegasse até aqui E quantas vezes Nós não valorizamos E quantas vezes A gente se coloca ali Em Apocalipse Na igreja de Laodiceia Mornos Diante do Senhor Quando o Senhor Quer nos fazer Quentes Em Sua presença Cheios Da Sua presença O Senhor deseja Avivar os nossos corações Ah O rio de Deus Está disponível A palavra de Deus Diz que o Senhor Não faz acepção de pessoas Então não existe Uma pessoa aqui Nesta igreja Neste dia Nesta manhã Que não esteja aqui A apta A mergulhar No rio de Deus Ah Existe um rio De Deus Cheio do fluir Do Espírito Santo Pra ser derramado Na minha E na sua vida E depende de nós Mergulharmos Depende de nós Dizermos ao Senhor Senhor Eu quero ir mais fundo Eu quero mais Eu não quero me contentar Com o que o mundo Tem pra dar Senhor Eu já não aguento mais As coisas que o mundo Tem me oferecido Porque elas não me preenchem Mas eu preciso Do rio do teu Espírito Sobre mim A palavra do Senhor Irmãos Ela é fiel A gente precisa Continuar Buscando Se a gente Não está lendo direito Vamos melhorar O rio está disponível A porta da graça Está aberta Jesus está continuando A renovar As suas misericórdias A cada manhã Vamos melhorar A igreja Vamos avançar Vamos buscar Esse fluir Do Espírito Santo Pra que vida Seja jorrada Através de nós Através do rio Do Espírito Fluindo em nossas vidas Irmãos Amém igreja O Senhor O Senhor deseja Se relacionar Intimamente Existem alguns níveis Alguns sentidos Na verdade Da palavra Conhecer Irmãos As vezes a gente pode dizer A uma pessoa Pode perguntar assim Você conhece Aquele cantor Ou aquela cantora E aí você vai dizer Conheço Conheço as músicas Que ele canta Conheço ali A rede social Eu vejo Ali o O Instagram Daquela pessoa Esse é um tipo De conhecimento Que muitas vezes a gente fala Eu conheço sim A gente nunca viu Pessoalmente A gente nunca foi Na casa da pessoa Mas a gente diz Normalmente não conheço Esse cantor Conheço esse pregador Conheço essa pessoa Existe um outro tipo De conhecer também As vezes a pessoa Comunga com você Na sua casa A pessoa vai Na sua casa Um amigo Um parente E você tem Esse conhecimento Vocês se conhecem Vocês tem um tipo De relacionamento E existe um outro Conhecer Que a Bíblia Que tem um sentido Bíblico Que é um conhecer De coabitar Existe um sentido Bíblico De conhecimento De intimidade Entre o esposo E a esposa Que a gente percebe No casamento E esse É um outro tipo De conhecimento Deus Ele não deseja Se relacionar com a gente No primeiro tipo De conhecimento Naquele que a gente Ouve falar Daquela pessoa Que a gente vê Nas redes sociais Deus Ele não deseja Nos conhecer Apenas de Às vezes Ir em nossa casa Um relacionamento De parentesco De amizade Deus Ele deseja Se relacionar Conosco Com intimidade Intimidade total Irmãos Não é intimidade Em parte Não é intimidade Parcial Não é uma intimidade De ouvir falar Não Deus Ele deseja Se relacionar Conosco Numa intimidade Total Numa intimidade Total Mas essa intimidade Depende do quanto Também nós entregamos A Ele É a gente Que abre a porta Do nosso coração É a gente Que vai abrir A nossa casa É a gente Que vai dizer Pode entrar Espírito Santo De Deus Pode reinar Eu entrego Tudo A Ti Eu entrego Tudo O que sou É a gente Que vai fazer isso E o Senhor Ele vai fazer Conforme a gente Ceder a Ele Conforme a gente Entregar a Ele No relacionamento De casamento De intimidade Entre marido E mulher Não há nada Mais profundo Que isso Há uma intimidade Por completo E é assim Que o Senhor Deseja se relacionar Conosco A nossa vida Deve ser Uma vida Em progresso Diante de Deus Não é fácil Irmãos A gente pega Aquele versículo A vereda do justo É como a aurora Da manhã Vai brilhando Mais e mais Até ser dia perfeito É uma luta Para que isso Aconteça Em nossa vida Porque a nossa vida Com Deus Deve ser assim Brilhando Mais e mais Até alcançar A estatura De varão perfeito Até a gente Buscar Estar ali Com Deus Bem juntinho Eu lembro de Dedé Que Dedé Em conversas Com ela Ela falou Olha O segredo É estar assim Juntinho De Deus Pertinho De Deus Né Dedé E quanto mais O tempo passa Mais perto A gente tem que estar Mesmo do Senhor E é isso Meus irmãos É olhando É olhando para o alvo É juntinho Grudado Com Cristo Grudado Com o Espírito Santo De Deus Cuidado Tu que está em pé Para que não caia Pedindo a misericórdia Do Senhor Buscando a palavra De Deus Frequentando a escola Bíblica dominical Entregando a Ele Para que a gente Seja cheio Dele Para que o rio Do Espírito Flua em nós Dia após dia Amém Meus irmãos Então Eu queria que vocês Fechassem os olhos Eu queria que a gente Orasse nessa manhã Mais uma vez Ao Senhor Ah rapazinho querido Amém Deus nós Nós desejamos Meu Pai Fluir O fluir Do rio Do teu Espírito Sobre as nossas vidas Senhor Deus nós queremos Dizer ao Senhor Nessa manhã Nós não queremos As águas Nos nossos tornozelos Nós não queremos As águas Nos nossos joelhos Nem nos lombos Mas nós queremos Mergulhar No rio Do teu Espírito Espírito Santo De Deus Nós queremos Mais do Senhor Nós queremos dizer Senhor Nós queremos reconhecer Diante do Senhor Que nós Não estamos Contentes Onde as águas Estão Nós queremos Mais Porque nós sabemos Que tem mais Do Senhor Sobre as nossas vidas Tem mais Para o Senhor Derramar Pai Deus em nome De Jesus Enche-nos Com o fluir Do teu Espírito Neste lugar Senhor Enche a tua igreja Pai preenche Os nossos corações Nos dar sede Senhor Assim como Davi Meu Pai Ele salmodiava Dizendo A minha alma Tem sede Do Deus vivo A minha alma Tem sede De ti Nós queremos Dizer para o Senhor Pai Enche-nos De uma fome Insaciável De um amor Por ti De uma sede Pela tua presença Pela tua palavra Senhor A ponto Da nossa família Ser inundada Da nossa família Senhor Ser incendiada Pelo fogo Do teu Espírito Senhor Onde as pessoas Que estiverem Ao nosso redor Sejam incendiadas Senhor Nos enche Espírito Santo De Deus Da tua presença Meu Pai Tira de nosso meio Toda a frieza Espiritual Senhor Tira de nosso meio Meu Pai Toda a anemia Espiritual Tudo que tem impedido Fluir Meu Pai O trabalhar Do teu Espírito Senhor Ah Pai Em nome de Jesus Meu Pai Nos ajuda A romper Meu Pai A romper em ti A romper No teu Espírito Senhor Enche no Senhor Faz transbordar Em nós O teu agir O teu fluir A presença Do Espírito Santo Em nós Enche no Senhor Não dá sede Por ler a tua palavra Por buscar a tua presença Por orar Senhor De madrugada De manhã De tarde E de noite Senhor Nos enche de ti Pai Nós queremos mais Nós queremos mais De ti Senhor Fica conosco Nós te louvamos Nós te agradecemos Por essa estratégia Do céu Chamada escola bíblica Dominical Meu Pai Nos despertas Para entendermos Meu Pai O teu querer E a tua vontade Nós te agradecemos Por tudo Senhor Em nome de Jesus Amém igreja Glória a Deus Exaltado seja O nome do Senhor Nosso Deus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dia da escola bíblica Dia da escola bíblica Dominical Não está um segredinho Do pastor Para vocês As pessoas Que eu tenho mais Confiança na igreja São as pessoas Que frequentam A escola bíblica Dominical É aqui que eu vejo Quem tem compromisso Com Deus Quem nega-se a si mesmo O seu sono Quem dá o dízimo Do seu tempo De descanso Para Deus Vocês São pessoas Abençoadas Tenha certeza Que Existe um carinho De Deus especial Por vocês E eu vi Uma mensagem Dessa E aí A presbítera Falando Não entendeu Todo mundo Já entrou Num rio aqui Todo mundo Já entrou Numa piscina Piscina de criança A água Só dá aqui Aí você anda Como você quer Faz o que você quer Mas quando você vai chegando Para o fundo Da piscina Já tem mais dificuldade Você já não tem Tanto controle Assim E quando chega Na cintura Você já anda Com dificuldade Meio que flutuando Quando ela chega Nos ombros Você já perdeu O controle Você até flutua E aí você tem Que nadar Ou mergulhar A mensagem Foi essa aqui A EBD Ela propicia isso Ela facilita Para você Esse mergulhar No espírito Não se Conforme Em ser um cristão Medíocre Mediano Você não está Enganando a ninguém Com essa postura Só perdendo O poder Do espírito Olha Que já disse assim Olha Esse rio Está disponível Para você Então vamos entrar Ah não Está bom aqui Pastor Porque aqui Eu faço o que eu quero Não é isso Que é vida com Deus Não é isso Que é intimidade De noiva Com noivo De marido E mulher Perca o controle Na presença Do Senhor Não queira ter controle Não com Deus Olha Já viu Quando a gente está Nadando Quem está sustentando A gente É a água Quem sustenta A gente É o Espírito De Deus Vamos ficar em pé Em nome de Jesus Glória a Deus Se você recebeu Essa palavra Dá uma salva de palmas Bem forte Para Jesus Glória a Deus Amém Eu vou quebrar O protocolo aqui Já que é aniversário Da EBD Vamos fazer só aquele Corinho no final É crente É crente E ora E ora Amém Vamos lá Um, dois, três Já É crente É crente É crente É crente É crente E ora E ora E ora E ora E ora Para Jesus EBD Jesus EBD Glória a Deus Eu amo EBD Irmãos Eu amo EBD Eu nasci no lar cristão Quem já nasceu No lar cristão aqui Levante a mão A gente sabe Vocês sabem O que é que eu estou falando Eu me lembro Eu com calça curta Cantando Sabe o que? Sou uma florzinha De Jesus Sou uma florzinha De Jesus Depois Abra a boquinha Para cantar Feche os olhinhos E eu louvo a Deus Pelos meus professores De EBD Eu queria que todos Eu queria que todos os professores De EBD Rápido Rápido Venham aqui em cima Todos os professores Auxiliares de EBD Saia rápido Por favor Eu louvo a Deus Pelos meus professores Quando eu emprego Quando eu prego Quando eu prego aqui Eu me lembro De lições Dos meus professores Quando eu era adolescente Posturas Dos meus professores Ninguém nasce Sabendo nada Nós somos seres Aprendizes E como seres Aprendizes Nós precisamos De professores O pessoal Do departamento infantil Aí Vem pra cá Você que é do departamento infantil Você está Olha No tempo que eu era Frequentava Hein? E mais importante Ô, Beli Põe isso lá no fundo Aproveitar pra gente tirar Aquela foto, né? Pronto Tá bom Nandinha Pode Nandinha tirar ali Viu, pessoal? Você que é do departamento infantil Quando eu era do departamento infantil A gente tinha uma revistinha Presta atenção a isso Sabe como era o nome da revistinha? Joias de Cristo Nossos filhos são joias de Cristo As crianças dessa igreja São joias de Cristo E recentemente Viralizou aí um vídeo Dizendo que tinham pessoas Com mais intenções Querendo entrar No departamento infantil Das igrejas Precisamos cuidar Das nossas joias de Cristo Então vocês que são Do departamento infantil São muito mais importantes Nesse ministério Vocês cuidam das joias de Cristo Eu sou fruto De escola bíblica dominical Muitos que estão aqui São fruto de escola bíblica dominical E nós vamos orar Vem cá, Adé Ora aqui pelos professores Quer vir? Quer vir? Vem cá O que? A saia não está muito bem? Não, a gente vai ir logo aqui Deixa eu ver aqui Vem cá Vem orar aqui A gente vai abençoar A vida Desses briosos aqui Eles são professores As pessoas que nos fazem bem Odeem os que oferecem maconha Bebida Aos traficantes Mas que eles amem Aqueles que anunciam A palavra de Deus Amém? Dê a hora aqui Vocês podem se ajoelhar Rapidinho Eu vou me ajoelhar também Glória a Deus Pai do Senhor Igreja Amém? Exaltado Glorificado Seja o teu nome Jesus Pai em nome de Jesus Aqui estão teus filhos Meu pai pequenino Vermezinho de Jacó Pai em nome de Jesus Mas tem se colocado Em tuas mãos E o Senhor tem usado Meu pai Tem sido bênçãos Em nossas vidas Na vida da igreja Na vida dos nossos pequenos Meu pai Em nome de Jesus Continua capacitando Pai em nome de Jesus Porque vem do alto Vem do Senhor Meu pai Que essa fonte de água Pai Nós sabemos Tomamos posse E cremos Que nunca vai se esgotar Porque essa fonte É o Senhor Jesus poderoso Pai em nome de Jesus Eu repreendo também Pai Toda língua maldita A palavra contrária Contra essas almas Meu pai Pessoas Pais que estão aqui Voluntariamente Se ofertando Para tua casa Deus capacita Dobra um som Pai em nome de Jesus A cada manhã Pai em nome de Jesus Obrigada Meu pai Continua protegendo Meu pai Ungir nos ouvidos Que eles não venham Se deixar se contaminar Com aqueles invejosos Aqueles que não fazem Não querem deixar Ninguém fazer Tá repreendido Em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Vai dando visão Agora espiritual Deus vai fortalecendo Em nome de Jesus Senhor E capacita Dando sabedoria Dando ousadia Entrepidez Na tua presença Pai em nome de Jesus Obrigada por a tua presença Aqui em nosso meio Fortalece-nos Senhor Estamos aqui como soldados Soldados Para marchar Para guerrear Pai sabendo em nome de Jesus Que a peleja não é nossa A peleja é do Senhor Pai os cavalos Se preparam na batalha Pai mas a nossa vitória Venha do Senhor Pai fica conosco Nós queremos como igreja Abençoá-los Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Pessoal tirou Não tirou Pessoal ajoelhado também Pronto Glória a Deus Pode bater a foto aqui E nós vamos estar encerrando Este culto Não cruza os braços não Quer mania de ideia agora Mas encerrando este culto Festivo Ame a escola bíblica dominical Ame a escola bíblica dominical Isso é uma ordem de Jesus Depois que Jesus morreu e ressuscitou Lá em Mateus capítulo 28 De 18 a 20 Ele disse assim Chamou os discípulos Ele disse assim É-me dado todo o poder Do céu e na terra Portanto Ide Pregar o evangelho A toda criatura Toda criatura Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ele disse uma coisa Muito importante Nesse Ide Ensinando-os Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho mandado E este que estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Cumpra o Ide Venha Seja um professor Eficaz Venha Cumpra o seu horário Olha Seja um aluno Da escola bíblica dominical Amém Antes de impertarmos A bênção apostólica Vamos dar mais uma salva de palmas Para esses professores Para a escola bíblica dominical Em nome de Jesus Amém Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações Do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Com todos aqueles Meu Pai Que já passaram algum dia Por uma escola bíblica Que o Senhor seja com todos E nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração Ao Senhor Você que não pôde ir para a escola Vim para a escola bíblica dominical Está nos acompanhando Neste culto online Que Deus possa lhe abençoar também Em nome de Jesus Amém Amém